Música Ao fim do expediente do sol, uma outra Maracanau surge. Sob a luz da noite, o município conhecido por suas indústrias mostra uma nova cara, onde o lazer é a principal atividade nos espaços públicos, como aqui, na novíssima Praça da Estação, inaugurada no último dia 24 de dezembro, véspera de Natal, sendo um verdadeiro presente para os moradores. Presente muito bem aproveitado pela pequena Vitória, que veio comemorar o aniversário de seis aninhos no brinquedo preferido. Você gosta de brincar aqui? Gosto. O que é que você mais gosta? Brincar no balanço. Eu nunca vim aqui, mas hoje eu vim aqui para eu brincar, ontem eu tirei foto. Adriana e família vêm agora toda noite curtir o playground. Até foi uma surpresa quando eu vi essa Praça Luminosa e esse parquinho, né? Eu gostei, ótima praça, melhorou cada vez mais. É legal a praça? É. E todos os detalhes foram pensados na revitalização do espaço. O projeto contemplou duas paradas de ônibus, com acesso de embarque e desembarque interno. Nós temos o quiosque da Guarda Municipal, um quiosque de informações da Prefeitura e um quiosque para uma banca de revista. Temos também o piso podotátil, com rampas de acessibilidade. Toda a iluminação da praça é moderna, de LED. O santo conta com uma iluminação com projetores com diferentes cores, né? Permitindo a gente poder fazer alguns trabalhos de campanhas e datas comemorativas. Temos a Maria Fumaça, que faz uma alusão à nossa estação, à nossa antiga estação, datada de 1875. Nós contamos também com uma passarela que faz a conexão da praça com a igreja. Essa passarela é em virtude das obras do metrô, onde a praça foi cortada. Nós temos esse mergulho e impossibilitou a conexão da igreja com a praça. E temos a nossa grande atração, que é a fonte. Ela conta com um sistema de som, sistema de som que acompanha, as águas acompanham esse ritmo do som. Então, nós temos aqui um grande complexo de ações que foram pensadas pela arquiteta, que é Eliane, que foi a projetista. E que busca resgatar a cultura e a história da nossa cidade dentro de um projeto de requalificação e revitalização do nosso centro de Maracanau. Projeto esse que, como disse o nosso prefeito, Firmo Camussa, é prioridade para essa atual gestão. Quem nasceu e cresceu nessa região destaca os outros benefícios que o equipamento trouxe. A praça está trazendo um avanço, tanto no setor social como no econômico. Os novos comércios estão sendo abertos, empreendimentos estão sendo voltados para cá e estão tendo uma visão de futuro. Uma visão que antes não tínhamos e agora fez renascer a esperança de um novo futuro para a economia aqui do centro de Maracanau e da cidade em geral. E para que os bons frutos continuem brotando, é preciso o cuidado de todos. E a gente espera que a população cuide da praça como se fosse sua, porque na realidade essa praça é de todos. E ela tem que estar apta e receptiva a todos. Então, nós não podemos depedrar o patrimônio público. Nós temos um espaço reservado para as crianças, um parquinho, um playground, com a grama sintética, um ambiente acessível, com bancos para os pais ficarem aguardando os filhos, monitorando os filhos. Então, é importante que a gente lembre que a população, que nós precisamos conservar o patrimônio público para que ele possa ser usado por todos e que a durabilidade fique realmente garantida. Eu sinto que assim já foi mais fácil de aceitar... E aí 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 O que é isso?